meninos olá meninas mais um vídeo lembrando ali mas ele me olha que dá vindo atrás não dá pra vocês eu acho é uma r6 caralho uma audi muito louca velho olá velho é um tt, ah um ttzinho só atiçando ttzinho do tt, safadinha safadinha olha o tt, em cima da moto, é tia, é tia, é tia, é tia, ué tá parecendo que tá em cima de uma de uma carenada é cada coisa que nós encontra ds glass e bem Amém. 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 Vou dou um abraço uma vez e fui. Vou cortar uma vez e fui. Só as esceleradinhas, a linha verde do mal. Tomando a traseira, que porra esse. Viu? Viu? Seu jatinha, seu jatinha Não achava que o loco ia Fechar assim, velho Terminou o desfile cívico Carinha louco, velho, da tijatinha Cê é louco, cachorreira Eu não achava que ele ia jogar por dentro assim, velho Por ele ia dar bosta Pra acabar, meu Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo e fui! Tchau